Um homem comandado de prisão em aberto ao seu desfavor, que estava considerado foragido da justiça do estado do Rio Grande do Norte, ele que praticou diversos crimes na cidade do Açú, o mesmo foi recapturado pela polícia civil na tarde desta quarta-feira, dia 18 de maio, na cidade de Serra do Mel. Cid Cleila Alcádio da Rocha buscou um atendimento na delegacia da cidade de Serra do Mel, o mesmo que foi tentar fazer um boletim de ocorrência. E ao ser abordado na delegacia, quando os policiais daquela delegacia começaram a fazer uma busca em relação aos seus antecedentes, foi verificado que existia em seu desfavor o mandato de prisão por embriaguez, isso mesmo, mesmo ao invés de registrar o boletim de ocorrência, já ficou preso e em seguida foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Caraúbas, onde fica à disposição da justiça do estado do Rio Grande do Norte. O Leocádio, que pensou em fazer um boletim de ocorrência, já tinha esquecido o que tinha feito lá atrás e o mesmo agora vai responder pelos seus atos na justiça.